E aí pessoal, estamos aqui no meio da floresta aqui. Estamos aqui no meio da floresta aqui, eu vim subir numa escada aqui da montanha aqui, agora estou parado aqui descansando um pouco, o negócio que some aqui para cima de vista aqui. Saiu meu netinho aqui, mas subiu aqui a montanha aqui para ver como é que é aqui. Eu subi um monte de escada ali, mas dá só uma manjada aqui para cima que tem de escada aqui ainda. Olha aí, está vendo lá para cima? Olha lá, estou de escada aqui na pra cima ainda. Eu, hein, eu afinei, hein. Eu vim descendo aqui, eu vim subindo aqui. Aqui, vou mostrar para vocês a parte de baixo aqui, eu estou tomando um forno aqui. O pessoal, olha, vem ele para trás, mas está ali perdido. Olha, eu venho lá de baixo, olha. Venho lá de baixo, subindo as escadas, subindo as escadas. Olha, eu cheguei aqui, olha. Olha como é que tem verde aqui, olha. Olha como tem árvore aqui, olha aí. Bonito pra caramba aqui. Uma verdadeira floresta mesmo. Olha. Olha que linda aí, floresta. Lindo, lindo, lindo. Olha a altura das árvores. Olha, galera, ele vem ali embaixo. Estou escutando a voz deles, olha já. Ela está bem alta aqui na montanha, gente. Aqui para baixo aqui é uma pirambeira danada aqui para baixo. Lá de casa também é uma pirambeira danada. Olha o turco, esse negócio aí, olha. Bem alta aqui. Olha, a galera, ele vem ali embaixo. Olha o desligatinho. O jogo subiu para cima, já. Gente, eu estou subindo mais o morro aqui. Dá só uma manjada na escada, gente. Olha aí. Está tudo na mata aqui, é isso. Estamos explorando a mata aqui. Olha o que está precisando de um rio. E a hora que apixar também, você vai saber que é uma coisa boa. Caramba, é que eu estou para mim, não é não? Eu estou para mim. Olha o turco aqui, esse negócio aqui. Acabou aí, Diogo. Acabou o morro, Diogo? É? Acabou o morro? A pirambeira dá para baixo. Oh, dá para cansar, hein? Cansado. Vamos ver os detalhes, olha. Uh! Cansado. Vamos ver os detalhes, olha. Esse negócio aqui. Minha perna já está doendo, olha. Poxa. Minha perna já está doendo, olha. Uh! Estou ofegante. Cansei. Nossa, porra! Nossa, olha que eu não vou seguir. Parabéns! Parabéns! Não está bom não, desliga o seu negócio aí, Diogo. Um pouquinho. Parece que está descendo aqui agora. Vamos ver onde é que vai sair isso aqui. E vai sair para o outro lugar. Tem trilha para cá, está vendo? que vai sair para o outro lugar. Onde é que tem? Onde é que vai sair? aqui ó dá pra dar o dia inteiro aqui dentro a gente a altura desse negócio aqui gente oi 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 e vamos descendo para descer todo santo ajuda o cara cair aqui já era só tudo que esse negócio aqui Vamos descendo aqui, vamos ver com esse negócio aqui, ó, vai colocar uma escada lá em baixo. Pessoal vem aí em cima. E aí, pessoal, quem quiser fazer uma caminhada aí, ó, fazer trilha aí, subir montanha, é o lugar ideal, ó. Tem montanha aqui pra todo lado. O negócio não para por aqui, né, gente, tem caminho pra todo lado ali agora. Oxa! Oi! O quê? Cansado, velho? O quê? Tá cansado? Hã? Tá cansado? O quê? Já tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Legal, Zé Diogo, que bonito, bonito pra caramba aqui. Tem caminho pra baixo ali que eu tô fazendo uma taia aqui, ó. Achei aqui, achei aqui, achei aqui, achei a taia. Tem caminho pra baixo ali que eu tô fazendo um lugar aqui. O quê? Obrigado.